Existe um extrato seco obtido de um fruto que se chama cacto ou puntia ficus indica, que vai ser mais conhecido como cactínia ou cactin, que tem efeitos diuréticos muito legais. A gente sabe que a água é muito volátil, ela vem fácil e vai fácil. Ou seja, para você reter líquido é muito rápido, mas para que você elimine a retenção também é rápido. Então o seu efeito é muito eficiente. Quando você coloca rapidamente ali em questão de um, dois dias, um efeito diurético muito grande acontece e muitas pessoas fica bem claro até no espelho essa diferença estética. Lembrando sempre que isso depende do olho de cada um, mas que a perda de líquidos retidos é muito rápida com cactínia, é verdade. Se você tira uma quantidade de água do seu corpo, você também melhora a sua pressão arterial, porque justamente é a pressão que faz sobre as artérias. Se você tem menos sangue, menos líquido no sangue, você consegue ter menos pressão arterial. Então se você desidrata no bom sentido o seu sangue, você também consegue reduzir pressão arterial. E para finalizar, um poderoso antioxidante que é utilizado na medicina anti-age. As dosagens vão ser de mais ou menos, 500 miligramas até 2 mil miligramas por dia para homens ou mulheres. Pode se tomar durante o dia, independente de ser com refeição ou não. Uma contra indicação da maior parte dos profissionais é tomar próximo da hora de dormir. Não tem nenhum problema, só que você vai prejudicar o seu sono porque o efeito diurético vai fazer você acordar. Então tenta tomar durante o dia que vai ser melhor num contexto geral. E eu sou o Leandro Twin e você fique tranquilo porque você está comprando na melhor e na maior farmácia de manipulação do Brasil, que é a Oficial Farma.